Música Eles já são considerados os meninos de ouro de São Manuel. Colecionam prêmios e possuem uma sala repleta de troféus. O Câmara Cultura de hoje apresenta os irmãos Augusto César e Gustavo, que estão com o primeiro CD no forno, recheado de boa música sertaneja e prontinho para ser lançado aqui em Jaú e também na região. Meninos, obrigada pela participação de vocês no Câmara Cultura. Realmente um prazer estar recebendo vocês aqui. Primeiramente, queria dizer que é um grande prazer estar aqui no seu programa e também queria dizer que você é muito simpática, mais simpática pessoalmente. Muito obrigada. Isso aí, a gente está muito feliz de estar aqui pela primeira vez, né? Tomara que seja a primeira de muitas, né? Com certeza. Só chamar que a gente vem. O som de vocês é maravilhoso e com certeza a gente vai gostar muito que vocês retornem aqui. Mas vamos lá. Vocês ainda são bastante jovens. O Augusto César, 19 anos. Isso, 19. O Gustavo, de apenas 16 anos. E no entanto, vocês estão, de certa forma, revolucionando a música sertaneja universitária, regional, assim, dando uma roupagem nova, uma cara nova e, ao mesmo tempo, resgatando as músicas raízes de boa qualidade. Quando que deu aquele start em vocês e falaram assim, pô, vale a pena realmente investir na música sertaneja? Vale a pena trilhar por esse caminho? Na verdade, esse negócio de permanecer na música é uma coisa de consequência, né? Você vai tocando aqui, vai tocando ali, e na hora que você percebe que o pessoal está gostando do trabalho, e você fala, bom, acho que agora é hora de pegar uma coisa mais séria, começar a compor, gravar um CDzinho. Mas bem, eu acho que é isso. Você percebe aquela evolução também, você vai vendo os vídeos antigos. Isso, você vai gravando, vai colocando no computador, falando, nossa, como era ruim. Depois você compara com hoje, você fala, nossa, estou pior ainda. Poxa, que isso. Vocês estão com a dupla Augusto, César e Gustavo há quanto tempo? Olha, assim, no chutômetro, eu acho que há mais ou menos uns 5 anos aí. Mais redondo, falando assim. Vamos então conhecer um pouquinho do sol de vocês? O que vocês vão apresentar para a gente? A gente vai fazer uma música bem romântica do João Carré de Cubataz, que se chama Preta. Quero escrever carta, manda flores Pois nada se assemelha aos seus valores Quero te provar que sou seu fã Quero te acordar todas as manhãs Beijando sua boca Quero tornar seus dias inesquecíveis Eu quero te dar todas as provas de amor possíveis Quero realizar os sonhos teus Eu quero passar os dias meus Todos contigo Eu quero te dar meu coração Minha vida está em suas mãos Quero te dar o mundo Quero te dar o mundo Tudo o que eu puder Com você do meu lado Toco o que vier Pra te fazer feliz Faço o que você quiser Te amo e vou te amar Quantas vidas eu tiver Quantas vidas eu tiver Quantas vidas eu tiver Quantas vidas eu tiver Vocês fazem aulas de canto Como que é Como que é essa preparação Bom, a gente procura alguns vídeos na internet Como a gente começou a cantar sozinho Sem ajuda de ninguém Na verdade o nosso professor foi o CD do Tião Carreiro, né? Do Sal Sendo mais sincero São fãs Isso Fãs incondicionais E assim A gente escutava E a gente começou cantando A gente parecia o cascatinhano Não sei pra quem lembra Eu adoro cascatinhano Muito grave E a outra muito fina Era um horror ver aquilo, sabe? Terrível mesmo Eu não sei se a gente tem ainda no Sal Mas assim Coisa que dói o ouvido E assim A gente procura Ver alguns aquecimentos no YouTube A gente faz assim Prrrr Pronto Esqueceu A gente procura não tomar muito gelado Essas coisas O pessoal de casa A gente dá a dica Procura aquecer uma meia hora Antes de cantar Não fumar Não beber Nada Nada de bebida alcoólica Um mascar chiclete Chupa bala E tal Que não é legal pra garganta não E vocês? Tocam violão Viola Vocês são autodidatas? Aprenderam por conta própria? Como que é isso? Violão eu comecei fazendo aula Tive um professor de violão Um abraço pro Rafael Jorgetto Lá de São Manuel E assim Depois ele parou Parou um tempo De dar aula Daí a gente teve que se virar sozinho Vai a gente Pesquisar na internet de novo E daí a gente foi se aperfeiçoando No violão Daí meu pai O sonho da gente era O sonho dele Era que a gente aprendesse a tocar viola Assim Sempre falou No dia que ele comprou a viola Ele vendeu a viola E eu aprendi a tocar viola No dia que a gente vendeu a viola Veio dele a inspiração pro sertanejo É Como ele sempre gostou A gente queria agradar o velho Daí Daí a gente Pegou gosto pela coisa também Mas na verdade Hoje eu aposentei a viola Quem tá tocando mesmo é o Gustavo Certo E eu posso pedir pra vocês De repente um purpurri De música raiz De modão de viola Pagode sertanejo Vamos lá então? Fazer um esqueminha Que a gente faz A gente começa com o solo de roda 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 O destino aqui me trouxe Tanta pra vocês eu vou Eu só trouxe coisa boa Foi meu sertão quem mandou Quem tem mulher que namora Quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato Me chame que jeito eu dou Eu tiro a roça no mato E sua lavoura melhora E o voo empacador Eu corto ele na espora E a mulher da moradeira Eu passo por e mudo embora Lorena bonita Dos dente aberto Vai no pagode O barulho é certo Não me namora Então descoberto Que eu sou casado Mas não sou certo Vou delude agora É tudo esquisito Essas mocinhas mostrando os camritos As canelas lisas Que nem parmito As moças de hoje Eu não facilito Eu com a minha mulher Fizemos a combinação Eu vou no pagode Ela não vai não Sábado passado E ela ficou Sábado que vem Ela fica e eu vou Já derrubamos o mato Terminou a derrubada Agora preste atenção Meus amigos e camarada Não posso levar vocês Na minha nova empreitada Vou pagar tudo que devo E sair de madrugada Eu não caio do cavalo Nem do burro e nem do galho Ganho dinheiro cantando A viola é meu trabalho Todo lugar onde tem seca Eu de sede lá não caio Levanto de madrugada E bebo o pingo de horário Chora viola É isso aí, Augusto, César e Gustavo Meninos, eu inclusive vi Mexendo aí, revirando o YouTube Vocês têm muitos acessos Milhares de acessos Inclusive tem um desafio de viola Que vocês fazem lá Que é realmente lindo Milhares de pessoas Acabam compartilhando Assistindo É realmente Vocês já tem já Um público fiel Cativo mesmo Assim, na verdade Tem muitas pessoas Que entram para aprender O vídeo de viola Então foi um amigo nosso O Fabinho, né? Mandou um abraço Para o Fabinho também E assim A gente gravou A gente tocou Aqueles vídeos Aquelas violas do vídeo São dele, né? Daí ele falou Viu, tem como vocês Fazer uma brincadeira A gente pegou a viola Ele gravou Daí no outro dia Ele falou Viu, Augusto Aquele desafio que vocês fazem Isso Abre seu MSN lá Que eu vou passar o link Do YouTube lá A gente falou Ficou legal, né? Daí a gente começou Com compartilhar Com os amigos também E hoje já está com 60 mil acessos já 60 mil acessos? Inclusive eu entrei Só eu acho que Eu vi umas 500 A minha mãe viu Acho que 58 mil 58 mil Ah, tá explicado Então Mas é que é muito bonito mesmo Bom, vocês já falaram Estão juntos Com essa dupla Há pelo menos 5 anos Como que começou? Foi participando de festivais? Isso Aqui na região Na verdade foi um festival Lá em Pratânia Pratânia E eu falei assim Nossa, eu preciso começar a cantar Porque além de ser gostoso Dá um prêmio legal Não que eu seja um cara Ganancioso Que prêmios que vocês já conseguiram Com esses festivais? Assim Acho que o maior que a gente conseguiu Foi uma moto Que o Gustavo tocou Com um dedo engessado Isso Bem lembrado O Gustavo Um dia antes Do festival Ele ligou pra mim Na escola Falou assim Nossa, Augusto Quebrei o dedo Falei Qual dedo? De qual mão? Não é da esquerda não, né? Não, é da esquerda Ah, meu Deus Disseu Falei Aquilo me deu um nó no estômago Assim Porque eu tava me preparando Para o festival Daí a gente chegou No festival E ele com o dedão Assim, uma tala No dedo, né? Que beleza Daí o pessoal falou O pessoal até ficou feliz Porque, ah, vocês não vão tocar, né? A gente tocou Com pretensão De ganhar o segundo lugar Vai ver na cabeça De ganhar o segundo lugar Porque a gente achou Que ia dar trabalho Levar a moto em casa A gente falou Não O segundo lugar é dois mil A gente falou Dois mil tá legal, né, Gustavo? Tá bom Vamos esperar Chegou o segundo colocado Assim, eu falei Nossa Se chamar agora A gente vai pular de alegria E não chamou o nosso nome Segundo colocado Chamou por primeiro Aí vocês falaram assim Poxa vida Como que eu vou fazer Pra levar a moto embora? Uma moto? Que chato, né? Que chato E daí Bom Resumindo a história assim Depois de duas semanas Eu acabei caindo de moto Não sou você, né? Aí que chato Gustavo na garupa ainda A gente destruiu a moto Ah, ali Dei uma voltinha lá no campo No campo de futebol Onde a gente morava no sítio Eu tava me sentindo Um motoqueiro fantasma Entendi Ontem na garupa, Gustavo Não consegui fazer a curva Ô, Gustavo O problema era Num dedo Ficou com quantos? Ficou com vários hematomas Pelo corpo Poxa vida É complicado isso Não sei como a gente conseguiu Vender a moto Tá certo Com que música Que vocês ganharam Esse festival? Marcante A gente ganhou O festival Com uma música Do Tião Carreira, né, Gustavo? Foi aquela O destino é que me trouxe Ah, sim E o Gustavo Ele Como ele tava tocando Você tocou violão, né? No tempo Só que ele tinha uns arranjos De violão E com esse Com a falta desse dedo Também perdi O movimento desse E daí eu vi Que o jurado falava Olha Tá tocando sem um dedo Ali, ó Não sabia se isso Ia ajudar O piorado Acabou Não sei se ajudando Mas vocês conquistaram Aí o primeiro prêmio Vocês podem fazer Mais uma música pra gente? Sim Pode ser o sonho bom? Com certeza E logo após essa música A gente já vai pra um pequeno intervalo E daqui a pouquinho A gente já volta Com mais Câmara Cultura Vamos lá Um beija-flor em meu jardim Cheirando rosas e jasmins Um céu repleto de fantasias Um sonho bom em noite fria Se estou certo ou errado Não sei dizer O amor conspira Do meu lado Pra quem possa não saber Finge não ver O que o amor pode esconder Entre eu e você Para o mundo que eu quero descer Tava na lua com saudade de você Ainda bem que acordei pra te amar Nesse sonho tinha alguém Querendo nos separar Para o mundo que eu quero descer Tava na lua com saudade de você Ainda bem que acordei pra te amar Nesse sonho tinha alguém Querendo nos separar Se estou certo ou errado Não sei dizer O amor conspira Do meu lado Já quem possa não saber Finge não ver O que o amor pode esconder Entre eu e você Entre eu e você Para o mundo que eu quero descer Tava na lua com saudade de você Ainda bem que acordei pra te amar Nesse sonho tinha alguém Querendo nos separar Para o mundo que eu quero descer Tava na lua com saudade de você Ainda bem que acordei pra te amar Nesse sonho tinha alguém Querendo nos separar Querendo nos separar Doce, doce, doce Agora eu fiquei do, 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 doce, doce Agora eu fiquei do, 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 doce, doce Agora eu fiquei do, 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 doce Agora eu fiquei do, 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 doce Igual caramelo Tô tirando onda de camaro amarelo E agora você diz Vem cá que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo Quando eu passava por você Na minha CG Você nem me olhava Fazia de tudo pra me ver Pra me perceber Mas nem me olhava Aí veio a herança do meu velho E resolveu os meus problemas Minha situação E do dia pra noite eu fiquei rico Tô na gripe, tô bonito Tô andando igual padrão Agora eu fiquei do, doce, igual caramelo Tô tirando onda de camaro amarelo E agora você diz Vem cá que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo E agora você vem E agora você quer, né? Só que agora vou escolher Tá soldando mulher Quando eu passava por você Na minha CG Você nem me olhava Fazia de tudo pra me ver Pra me perceber Mas nem me olhava Aí veio a herança do meu velho E resolveu os meus problemas Minha situação E do dia pra noite eu fiquei rico Tô na gripe, tô bonito Tô andando igual padrão Agora eu fiquei do, doce, igual caramelo Tô tirando onda de camaro amarelo E agora você diz Vem cá que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo E agora você vem E agora você quer Só que agora vou escolher Tá soldando mulher E agora você vem E agora você quer, né? Só que agora vou escolher Tá soldando mulher E agora eu fiquei do, doce, igual caramelo Tô tirando onda de camaro amarelo E agora você diz Vem cá que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo E agora eu fico em doce, 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 doce E agora eu fico em do, 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 doce, doce E agora eu fico em doce, 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 doce E agora eu fico em do, 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 doce, doce Câmara Cultura está de volta Com Augusto César e Gustavo E a febre do camaro amarelo Esse é um negócio de carro Agora que não cabe mais, né? Doge-ram, camaro amarelo Você tem que tocar no mínimo umas três vezes no show, né? Senão... Nossa, é verdade É a mais pedida? É a mais pedida A gente ficou surpresa porque era boate azul, né? Boate azul, a gente chegava no evento Pessoal, toca boate azul Essa superou Se eu tocar no começo, não vou tocar no fim depois, né? Estava brincando, né? Lógico Mas assim... Daí o pessoal pede no começo, a gente toca Pede no meio, a gente toca E pede no final, a gente toca Acho que é porque a gente gosta da música, né? E a gente não enjoo de tocar ela, né? É Impressionante Ah, toca boate azul Boate azul? Pode ser Peguei vocês Vamos lá Hum, é que a gente tocava com sanfoneira Aquela desculpa Hum, vai ficar feio Não, a gente faz Não, vamos lá Vai lá Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor deste mal de amor Na boate azul E quando a noite vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito? Se nem sei o rumo Para onde vou? Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher? A flor da noite Na boate azul Uma palhinha Está aí, valeu O ano passado, 2011, vocês inclusive fizeram a abertura do show de Teodoro e Sampaio? Foi isso? Onde que foi? A gente tocou lá em Pratânia, no Terra Country Inclusive mandou um abraço para o Mauro, né Gustavo? Certeza E assim, acho que foi o público recorde da gente até hoje Foi para 5 mil pessoas 5 mil pessoas Tocar para 5 mil pessoas dá uma tremedeira que eu vou falar para você Nossa, é que nem marcar o gol da final do Copa do Mundo Mas depois que você abre a boca para cantar Depois a primeira música vai normal, né Gustavo? O pessoal está gostando? Nossa, é bom demais Vibrando, rebaixa A gente tocou assim, 6 músicas Mas valeu a pena assim, para o resto da vida da gente, aquelas 6 músicas Um dos fatos mais marcantes nesses 5 anos de vocês Foi, com certeza foi Sem dúvida Depois da moto com o dedo quebrado Ah, tá certo Gustavo Eu dei uma entrevista que vocês deram aí Onde você disse que só existem dois tipos de músicas A música boa e a música ruim O que é música boa e o que é música ruim para você? Então, acho que independente de estilo assim Você tem que ouvir a música e aquilo lá trazer alguma coisa para você Sentir alguma coisa daquilo A melodia da música tem que ser muito marcante Se você não entender a letra, se for internacional Talvez a música está te xingando, né? Você fala, nossa, eu amo essa música, né? Para ver a tradução Ai, você fala, ah, eu odeio essa música Não gosto mais Quais são as referências de vocês? Tião Carreiro Pardinho Iron Maiden O pessoal até assusta, assim Vocês são roqueiros? Não, roqueiro não A gente curte rock Aliás, a gente curte o rock bom Porque existe o rock bom e o rock ruim Assim como existe o sertanejo ruim e o sertanejo muito ruim Tem muita coisa descartável hoje no mercado Que não é bom a gente citar nome, né? Mas assim, referências assim, eu digo Tião Carreiro, acho que foi a maior referência de todas Tem João Paulo Daniel, Zé Henrique Gabriel Tunique Tinoco, que é da nossa cidade, inclusive E assim... Cansa É uma porção, uma porrada de coisas, sabe? É uma mistura, assim Então se for falar, vocês espelham em quem para cantar? Acho que ninguém, assim Vocês têm os mesmos gostos? Pega um pouquinho aqui, um pouquinho ali Os mesmos gostos musicais, vocês dois? Ou não? Musical? Assim, o Gustavo, ele é puxado mais o raiz Eu gosto mais da coisa romântica E acaba casando E acaba casando Dá certo Né? Dá certo E o fato de vocês serem irmãos? Isso ajuda ou atrapalha na hora de ensaiar, de gravar, de subir no palco? Ajuda bastante, né? Por isso que você sobe no palco, um olha para o outro Você já sabe o que vai fazer, é hora de terminar Então tem uma sintonia muito grande Eu acho que o principal de ser irmãos assim Você pode xingar ele à vontade Dá para brigar à vontade Pode xingar que o cara não vai ficar bravo e tal Agora você pega desconhecido, você não pode xingar, né? Não é que não vai ficar bravo, né? É brincadeiras à parte, mas assim Quem é mais brigão aí? Quem é mais brigão? Assim, não vou dizer o mais brigão Mais exigente Mas eu acho que o mais exigente sou eu, eu acho Não acho que sou eu, cara Não, acho que sou eu Aí, já está brigando Sou eu, rapaz Mas assim, o Gustavo, ele é mais sossegadão Eu acho que ele é filho de baiano, eu acho Porque assim, ele não esquenta a cabeça Não, o Augusto é mais um dele Vamos ensaiar, Augusto? Ah, não foi e tal Não, ele acha de ensaiar quando eu estou doente, entendeu? Ah, legal Estou com a garganta inflamada, Augusto Vamos ensaiar Ele está sempre com a garganta inflamada Eu estou com a garganta inflamada Ô, louco, mas de novo ele fala Daí quando eu estou bom, eu falo Nossa, o garganta está boa Vamos ensaiar, Gustavo Agora esse pé está dormindo Tá certo A gente acaba ensaiando no nosso show Poxa vida Vamos ensaiar mais um pouquinho, então? Vamos ensaiar, vamos ensaiar O que vocês podem fazer para a gente agora? Vamos fazer uma dúzia exélica, Margos? Vamos lá, então Que música? Chama Dou a vida por um beijo Vamos lá, então Olha o paixão Vai Poxa vida por um beijo Difícil demais te amar assim Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não me perder vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura ou uma obsessão Pra me sentir feliz só tenho uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite Os meus sonhos é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Difícil demais te amar assim Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura ou uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite Todo dia, toda noite Os meus sonhos é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo Mas eu quero ter você pra mim Linda demais Gustavo, o repertório de vocês é de quantas músicas? Nossa! O que você... Um show de vocês? Assim, em média a gente costuma fazer assim Mais ou menos umas 40 42 músicas do show Depende de ambiente Isso depende Isso é bem diversificado Assim, barzinho a gente não leva repertório A gente vai tocando O povo vai pedindo Já como é casa de show Tem que levar a banda Então precisa ser uma coisa mais ensaiada Então a gente já leva um repertório Com mais ou menos Umas duas horas de música Você já tem a banda própria de vocês? Como que é isso? Banda nossa ainda não A gente tá pretendendo montar uma agora Por enquanto a gente tá fazendo com uns freelancers aí Da vida Cada dia a gente tá tocando com um pessoal bem bacana Da região mesmo, sabe? Certo Vou pedir então pra vocês fazerem mais uma música pra gente Pra encerrar esse segundo bloco E no terceiro bloco a gente já volta Agora falando desse primeiro CD de vocês Pode ser? Sim, pode O que a gente vai agora? Fazer o sinal disfarçado, então vamos lá? Vamos lá Peguei no seu cabelo Você disse fiquei louca Falei no ouvidinho, vou beijar na sua boca Você buscou pra mim dizendo estou acompanhada E o cara do seu lado olhando sem entender nada Era ele virar e você me olhar pra gente combinar Um sinal disfarçado com jeito safado gostoso de me olhar Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não engana não É hoje que eu te pego e você não escapa não Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não engana não É hoje que eu te pego e você não escapa não Se eu te pego Se eu te beijo Se eu te pego Se eu te pego Se eu te beijo Se eu te pego Se eu te pego Peguei no seu cabelo, você disse, fiquei louca Falei no ouvidinho, vou beijar na sua boca Você buscou pra mim, dizendo, estou acompanhada E o cara do seu lado, olhando sem entender nada Era ele virar e você me olhar pra gente combinar Um sinal disfarçado, com jeito safado, gostoso de me olhar Vai no banheiro, pra gente se beijar Vem lá no escurinho, pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não engana não É hoje que eu te pego e você não escapa não Vai no banheiro, pra gente se beijar Vem lá no escurinho, pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não engana não É hoje que eu te pego e você não escapa não Se eu te pego, ah, se eu te beijo, ah Se eu te pego, ah, 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 ah Se eu te pego, ah, se eu te beijo, ah Se eu te pego, ah, 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 ah E o Câmara Cultura está de volta para o terceiro e último bloco Hoje recebendo o Augusto César e o Gustavo Meninos, vamos falar agora um pouquinho sobre esse primeiro CD que vocês estão lançando Como é que está? Já gravando as músicas, já tem o repertório Isso, a gente está gravando o CD com músicas nossas Aliás, nada melhor do que o Gustavo para falar disso Porque ele é o dono da maioria das composições Compositores Assim, o Gustavo sim, eu sou o cara intruso que entra no meio da música e tem que fazer uma coisa Certo Mas assim, a ideia da música é dele Quantas músicas tem esse CD? O CD tem dez músicas nossas próprias e tem duas faixas bônus que é só de viola, popo rito pagode O pessoal mais raiz, sabe? A gente procurou fazer um trabalho mais para o sertanejo universitário Sem querer desagradar o pessoal que gosta da viola também Então a gente uniu os dois, assim A gravação desse CD aconteceu aqui em Jaú? Isso Está acontecendo? Já está finalizado? Então, já está na última etapa na Master, né? É isso aí, lá no estúdio Dogma Dogma, aqui em Jaú Quem que empresaria vocês? É o Daniel, Daniel Oliveira Terceiro ali Está certo, então Vamos fazer então um pouquinho desse som desse primeiro CD de vocês? Vamos lá O que pode ser? Qual o nome da música? Essa música é uma música que a gente começou fazendo junto E que deu certo, né, Gustavo? Inclusive, a gente fez um dia antes da gravação, né? Um dia antes da gravação a gente substituiu essa música por outra que tinha ficado Não, a outra por essa É, ouvi-se, vocês entenderam Entendido Chama controle remoto Vamos lá, então Um, dois, três, quatro Um minuto é muito tempo sem você aqui Eu conto as horas no relógio pra te encontrar Essa saudade vai crescendo e toma conta de mim E os ponteiros continuam no mesmo lugar Eu já não sei mais o que faço Eu não consigo mais parar de pensar em você Minha paciência foi pro espaço E esse tempo que não passa vai me enlouquecer Ah, se eu tivesse um controle remoto para acelerar o tempo Eu mudaria tudo pra te ver Dava um stop em nossos beijos pra viver mais tempo Nesse momento junto com você Repetiria a mesma cena umas 500 vezes Queria ver o tempo e contra mim Voltava tudo pra viver de novo Esse romance do começo ao fim Um minuto é muito tempo sem você aqui Eu conto as horas no relógio pra te encontrar Essa saudade vai crescendo e toma conta de mim E os ponteiros continuam no mesmo lugar Eu já não sei mais o que faço Eu não consigo mais parar de pensar em você Minha paciência foi pro espaço E esse tempo que não passa vai me enlouquecer Ah, se eu tivesse um controle remoto para acelerar o tempo Eu mudaria tudo pra te ver Dava um stop em nossos beijos pra viver mais tempo Nesse momento junto com você Repetiria a mesma cena umas 500 vezes Queria ver o tempo e contra mim Voltava tudo pra viver de novo Esse romance do começo ao fim Ah, se eu tivesse um controle remoto para acelerar o tempo Eu mudaria tudo pra te ver Dava um stop em nossos beijos pra viver mais tempo Nesse momento junto com você Repetiria a mesma cena umas 500 vezes Queria ver o tempo e contra mim Voltava tudo pra viver de novo Esse romance do começo ao fim Controle remoto em breve sucesso do primeiro CD de Augusto César e Gustavo Se Deus quiser Gustavo, composição sua Essa é nossa O que que inspira ou quem inspira essas composições? Chifre Não tem como Chifre, gaio Já tomou muito Não Eu não componho aqui Aqui eu componho ao Gustavo Se defenda aí, Gustavo Acho que aliás eu nem Nem tem música de corno assim É mais declaração e por aí vai Mas essas músicas elas são feitas, são compostas em momentos em que você está apaixonado Também 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 Eu procuro compor quando eu ouço alguma música bonita, dá vontade de compor Mas na hora de dormir também, de madrugada que eu componho as músicas Tá certo Vocês já estão conseguindo viver da música? Não, ainda não A gente tá batalhando pra isso, né? Nossa meta aí é isso daí Conseguir viver Aliás, tem uns É, a gente tá com uma média de 28 Show por meio Um pouquinho, sabe? A gente já tá com o nosso jatinha Tá certo O sonho é falar isso, sabe? Então, por favor, passem aí os telefones pra contato Vamos lá então Telefone pra contato 9185-8214 Repetindo 9185-8214 É E-mail Operadora 14 Tem também um aqui É, fixo 3841-5461 Esse Esse daí é da nossa empresa Certo Daí o pessoal que quiser entrar em contato vai conseguir falar com esse telefone também Mas tem o Facebook, Augusto César e Gustavo Facebook é? Sim, tem uma página nossa no Facebook A gente tem site também Que é o www.augustocesarigustavo.com.br E o e-mail é contato agustocesarigustavo Isso aí Milhares de fãs, né? Aliás, vocês já passaram algum aperto por conta das fãs? Não Acho que não Nenhum? Conta aí, Gustavo Conta aí, vai, Augusto Não, eu não Ele que é mais assediado pelas fãs Oh, que mentiroso Acho que é Ele faz as músicas assim As melosas e joga com o paneminha E só vai pra você É só É ele, Gustavo Então A sede assim A gente Não, a gente não tem a sede não Não, é tranquilo O que é isso? Pessoal, as meninas chegam perto de nós por causa dos instrumentos que a gente tem É um violão muito bonito, por sinal Sem comentários Né? Mas é isso aí Tá certo, meninos Agradecer demais a presença, a participação de vocês em mais Estica Maior Cultura Desejar sucesso quando vocês lançarem aí o primeiro CD de vocês Que de repente vocês possam estar voltando aqui pra gente ter aí mais um bate-papo, foi super divertido Com certeza Agradeço mesmo aí a presença de vocês A gente vai encerrando aqui o Câmara Cultura Agradecendo a você que nos acompanha pela internet Também pelo canal 99 da NET Muito obrigada aí pela sua presença, por você estar nos acompanhando E vamos pedir aqui pro Augusto César e Gustavo uma saideira Isso aí Música de vocês mesmos Mais uma música do glorioso Gustavo, né Gustavo? Essa ali, vamos Quero ver quem na balada não notou essa menina Saia curta, salto alto, um jeitinho que fascina Seu gingado é provocante, vai descendo até o chão Seu olhar quase me mata, faz parar Meu coração Meu coração Não me olhe assim não, que eu fico louco Eu sou um cara direito, mas se você me demore Eu te pego de jeito, te pego de jeito, te pego de jeito